Bora galera, vídeo de hoje, teste rádio da Titã 2022 E Pablo vai dar uma palavrinha aí pra vocês, viu? Diga aí Pablo Fala família, muito boa tarde Deixa eu falar pra vocês rapidinho com relação a essa Titã Beleza? Pra você que quer pegar à vista 16.490 Pra você que quer fazer o consórcio dela Eu tenho ela com parcelas a partir de 240 reais E eu posso vender pra todo o território nacional Beleza? Você que quer financiar Fala comigo no 9252 7555 Ou pede pro Wellington mandar meu contato Fechou? Tamo junto E vem aí Pablo, essa motavista tá quanto mesmo? 16.490 E a 2022 2022, já tabela FIP, sabe dizer? A tabela FIP dela tá de 14.300, salvo engano É isso aí, vamos embora falar ponto positivo ali Pablo Ponto positivo, ponto negativo dela E o que mudou, né? Vocês estão vendo aí, vou falar um pouquinho do que mudou Então vamos aqui, né? Aos pontos positivos e negativos da Titã Ponto negativo, né? É uma moto muito visada pra roubo Você que quer comprar uma moto dessa Coloque no seguro, ok? Bote em uma proteção veicular Certo meu povo? Segundo ponto negativo É que tá muito cara Muito, muito cara Apesar que os valores das motos aumentou bastante Então isso prejudicou muito Tá prejudicando muita gente De conquistar sua primeira moto agora O terceiro ponto negativo Freio a tambor Até quando vai ser esse freio, hein? Entra ano, sai ano Não muda esse freio a tambor É o terceiro ponto negativo O quarto ponto negativo É que não vem cavalete central, velho Você paga 16 mil em uma moto dessa E não vem nenhum cavalete central Aí você tem que comprar parte Pra poder lavar a sua relação A corrente da sua moto E vamos agora aos pontos positivos Qual é o ponto positivo dessa moto? Da Titã Ela é ágil Você acha em contrapécia em qualquer lugar Manutenção é fácil Entendeu? É uma moto econômica Vende fácil também se você quiser É guerreira Difícil de quebrar essa moto Ok? E é confortável também Você não fica parado no trânsito com essa moto não Fácil de pilotagem E é a moto que você está vendo aí Que você está vendo Na verdade em muita autoescola Pra quem está iniciando É esse tipo de moto Agora que você está vendo nas autoescolas Então é uma boa escolha Pra primeira moto também E vamos aqui O que mudou, né? Ué, nova Titã O que é que mudou? Grafismo Questão do grafismo Ok? E essa carenagem aqui Do painel É outra carenagem Isso aqui tudo O farol mesmo, viu? Mas a carenagem Ela é diferente Então Vem com esse detalhe aqui Agora Tem esse detalhe É... Daqui também Que ele é mais pra fora Ok? Vocês vão ver aqui Ele é pra fora É uma moto Que fizeram Na intenção De ficar um pouco Mais esportiva É uma moto popular Tentando colocar Uma esportividade a mais Esse desenho aqui Também Da carenagem Mudou Ok? É outro tipo de desenho Mais similar Né? Com a carenagem Da Twister A questão Dessa Desse grafismo Na Titã antiga Ela ia até Até lá embaixo Agora só vai Até esse pedaço aqui Tá vendo? E as cores Né galera? São várias cores aí Que eu vou deixar Passando pra vocês Aqui em cima Então O grafismo mudou A carenagem mudou Aqui também mudou Galera Tá mais robusta Essa parte aqui Ok? Tá mais pra fora Então é isso Essas foram A mudança Que teve Na nova Titã Painel É o mesmo Blackout É a mesma coisa O que mudou Só foi as cores A carenagem Essa parte toda Aqui também Menos o painel Que é o mesmo E o farol É o mesmo também Tá na mesma cor Similar O paralama Com a moto Não sei O que é que vocês acharam Da nova Titã 2022 Deixa aí nos comentários É bonita? É feia? Gostou? Não gostou? Deixa que eu vou estar Olhando os comentários De vocês E vamos agora A característica Dessa moto Como vocês acabaram de ver Tá aqui o painel Blackout Que é que ele vem Hora Aqui é o total Aqui é o Quilômetros Por hora Combustível E dando mais um toque aqui Você vem pro trip Ok? E é só isso As horas Vem aqui em cima Não dá pra mudar Porque já deram um jeito De quebrar o botão daqui Entendeu? Boto eles Farol alto Baixo Buzina Seta Pra esquerda e direita Partida elétrica Fluido de freio Beleza? E a questão do tanque Cabe aí 16,1 litros É flex Tanto álcool Como gasolina O motor Dessa moto Aí tá 162,7 cilindradas Com 14,9 cavalos De potência Na gasolina E 15,1 cavalos De potência No álcool É uma moto Arrefecida A Os freios Freio dianteiro É a disco O traseiro É a tambor Não sei até quando Vai ser isso Entra ano Sai ano E não muda Esse freio traseiro Dessa moto aqui Ok? As setas Não é em LED Não tem nada em LED Nessa moto aqui Ok? Poderia o farol Pelo menos ser LED O resto deixava sem Mas pelo menos O farol Poderia ter colocado Do LED Consumo dela Tá fazendo de 30 A 40 Quilômetros Por litro É uma moto Bem econômica Aí Da correria Do aplicativo Pra galera Que tá trabalhando Aí É uma moto Muito boa Ok? Talkspeed Pega aí De 120 A 140 Quilômetros Por hora Câmbio De 5 Machas Ok? Elas são Só 5 machas Peso seco Sem fluido Sem gasolina Sem nada São 117 Quilos Beleza Meu povo Dimensão Do pneu Dianteiro 80 Por 100 E 18 Já o traseiro É 100 Por 80 E 18 Ok? Pneus São de liga leve Sem câmera Facilita E ajuda Muito aí Caso Fure alguma coisa Vai demorar Vai demorar Desvaziar E a suspensão Galera Ela tem uma tecnologia SFF Que é basicamente Dividido O sistema Hidrálico E também A mola E cada uma Das bengalas Na prática É uma suspensão Muito boa Suspensão Dianteira É do tipo Telescópica Com 135mm De curso Ok? Já a suspensão Traseira É... Vem com dois amortecedores Com 106mm De curso E aqui sim Já possui Ajuste De pré-cargada A mola E agora Meu povo Vamos aí Dar um rolé Na Titan 2022 Vamos aí Ó A fominha aqui Vai ver o que ela vai achar Da moto Vem aí Que eu vou na garupa Sai pra esquerda Contra a embreagem A embreagem Tá alta Mota excelente Pra quem tá iniciando Ok? Coisa boa Meu povo Questão do grafismo Me avisem aí Na moral Deixa aí nos comentários O que é que vocês gostaram Ou não Fala também Pô Eitor É... Você não falou isso Você não falou aquilo Então eu vou poder Responder vocês Pode ir reto aí Vai embora Dá seu rolé Então galera É uma moto excelente Pra quem tá iniciando Viu? No caso aqui Da bonequinha Joga Ligeiro Então tá aí o rolé Recomendo É uma moto boa Lembrando Que comprar moto Bota no seguro Ok meu povo A câmera já tá indo embora E esse foi o vídeo de hoje Tô aqui com a modelo do canal É... Vocês vão ver ela aí nos próximos vídeos Ela vai tá presente aqui Comigo Me ajudando Vai embora Já tá... Já tá habilitada Ok meu povo E se vocês quiserem ver eu treinando ela Deixa o like Deixa aí nos comentários também Que vocês vão ver Que ela tá aqui em fase de aprendizado E eu vou ficando por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo Vai pra direita Acelerando Lembra? Quase morre Valeu Fui Você tem quanto de altura mesmo? 1,60 1,60 1 Tira aí do... Olha lá Dá pra ela andar na 300 Com 1,60 Dá Né? Ela tem que criar mais habilidade Porque ela tá iniciando agora No mundo das duas rodas Tá? Vai pra ela Vá pra ela Transcrição e Legendas Pedro Negri